Degustação Bust Mills, a última destilaria da Irlanda do Norte. Não é vendido no Brasil, mas a gente vai degustar ele aqui agora. Tá lacrado. Não está mais. E o fato dele ser de 1608, talvez diga muita coisa pra você de que, nossa, estão desde 1608. Porém, aquele meu velho livro, 101 Whisk pra Beber Antes de Morrer, tem link na bio, tá? É realmente importante saber quando uma destilaria foi fundada? Quero dizer, se você pensasse que Bust Mills tivesse sido surgida em 1784, em vez de 1608, teria mais valor ou menos valor? Cruz credo. Deu logo uns porra assim pra acabar com essa palhaçada. Mas enfim, o que interessa aqui não é a fofoca do uísque, mas sim o sabor do uísque. Se essa é a primeira vez que você está me vendo, não se assuste. Mas eu limpo a minha taça, tá? No olfato. Muito doce, mas me lembrou também uma coisa frutada. Me lembrou maçã, me lembrou banana. E um docinho ali de baunilha, talvez. No paladar. Um álcool ali meio mal acabado. Mas tem um gostinho gostoso. 6.8 de 10.